Olá, o título do artigo é Avaliação da Usabilidade e das Emoções por Pessoas com Deficiência Visual Uma Revisão Sistemática da Literatura, das autoras Débora Regina Silva Campos e Lívia Flávia de Albuquerque Campos O uso de meios tecnológicos está presente no dia a dia das pessoas e tem se direcionado para novas maneiras de informar e compartilhar qualquer tipo de temática Conhecer o mundo digital passou a ser uma necessidade, não apenas para obtenção de conhecimento técnico, mas para explorar novas oportunidades, novos desafios e até dar novas opiniões sobre as tecnologias O acesso à informação colabora para a integração de sujeitos que são excluídos da sociedade, como por exemplo as pessoas com deficiência visual Que é um grupo que luta há anos para conseguir conquistar a igualdade de direitos Ainda se observam várias desigualdades em relação à falta de oportunidades de acesso à informação E é necessário que seja oferecido a essas pessoas com deficiência visual novas ferramentas, novos métodos e novas técnicas Com o objetivo de que se desenvolvam condições igualitárias a de todos os indivíduos Considerando que essas pessoas estão tendo cada vez mais acesso ao mundo digital Faz-se necessário entender como elas se sentem em relação às interfaces com o intuito de desenvolver produtos convidativos ao uso E que sejam utilizados com autonomia e regularidade De acordo com dados do IBGE, no Brasil, mais de 45,6 milhões de pessoas possuem alguma dificuldade visual Mais de 500 mil pessoas são incapazes de enxergar, ou seja, são cegas Mais de 6 milhões de pessoas têm baixa visão ou visão subnormal Que é a grande ou a permanente dificuldade de enxergar E outros 29 milhões de pessoas afirmaram ter alguma dificuldade permanente de enxergar Ainda que utilizando óculos ou lentes Esse artigo tem por objetivo compreender a forma de avaliação das emoções e da satisfação De usuários com deficiência visual em testes de usabilidade As vantagens do emprego de ferramentas que utilizam representações gráficas Não possuem valor quando os usuários têm deficiências visuais Por entender que todos os usuários, até mesmo os que possuem habilidades visuais diferentes Tenham o direito de usar de maneira confortável as mídias digitais E mesmo participarem de testes de usabilidade Esse artigo traz, através de uma revisão sistemática da literatura A importância de permitir que essas pessoas possam participar do teste de usabilidade E dar sua opinião para a redução de barreiras à acessibilidade e usabilidade em interfaces digitais Foram identificados na revisão sistemática da literatura 815 trabalhos ao todo Desses 815 trabalhos, 63 foram selecionados Mas apenas 6 foram incluídos na pesquisa E desses que foram incluídos Os resultados apontam que não foi achada nenhuma ferramenta Que tenha sido desenvolvida especialmente para as pessoas com diferentes habilidades visuais Assim, essa pesquisa observou uma lacuna em testes de usabilidade Ao se tratar da percepção de pessoas com deficiências visuais